É isso aí rapaziada, Emerson Braza novamente na Areg com mais um violão aqui, esse violão que se você não conhece é o NF999, afirador digital aqui, beleza? Já tá no esquema aqui, aqui tem aqui a entrada balanceada, a entrada P10 normal, beleza? Violão semi-acústico, bonitão aqui, só que você perdeu tempo e esse violão aqui já foi vendido, e poderia ser seu, hein? Esse violão aqui foi vendido lá pro Rodrigo, de Rio Grande do Sul, beleza Rodrigo? Rio Grande né, isso aí, Rio Grande do Sul, beleza Rodrigão? Queria agradecer você pela compra, pela confiança no meu trabalho aí, e se você quer comprar também, se você ainda não comprou, só entrar na minha loja virtual, www.emersonbrasamusic.com.br Só falar que a gente comenta, pode pagar em 18 vezes, 12 vezes no cartão, beleza? Tem as minhas apostilas também, tá fazendo o maior sucesso na internet, é a minha apostilha de 30 músicas, né? De 2 a 4 acordes, apostilha com 30 músicas, você que tá aprendendo o cavaquinho aí, violão, é só chegar lá e comprar a apostilha, beleza? E tem outras apostilhas também, valeu rapaziada!